O que é isso? Estou bom luka Não é mesmo? Oh minha filha Fiquei na pona Môe drafti ae como o artistas em 512, você não sobe sim e o que mais ilha? é tudo? é o que eu te mais? é o que eu fico eu acho que é um vídeo, eu não sei o que eu lhe disse porque ela está mais escura avalhante você quer você que você está aqui está aqui em algum lugar? que eu estou a ser a criação depois... e depois? beh! O que, essa penseira é a análise? É a análise! VERSって! O que é que você esta faz adesso para passar? Você está hiding, entrou e ter right? ту au dirty cosme cosme colas Oco 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 O que é isso? O que é isso? É uma espada... seu aço. Aço. O que é isso? Aço-so. Aço-o, aço-o. Aço-o, 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 aço. Aço-o, aço-o, aço-o. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.